Boas malta, hoje vamos estar a debater quem é que é o melhor entre o G-Sun e o Totói T-Rex. A primeira coisa que vamos ouvir é um áudio do amigo nosso, que é o Mican, para começarmos então o debate. Muito resumidamente, este duelo entre T-Rex e G-Sun é como o duelo de Ronaldo e Messi. Não tem como escolher, é difícil. No momento o T-Rex está melhor, mas o G-Sun em tempos também foi melhor. É diferente porque eles têm objetivos diferentes. O G-Sun trabalhou mais que o 8B Gang e focou-se nisso. O T-Rex tem um trabalho mais show, por isso é normal que apareça com mais material. Mas de momento sim, o T-Rex está bem melhor, mas é ela por ela. Isto não é o T-Rex sempre melhor. Daqui a uns tempos o G-Sun pode aparecer e matar o game e voltar a estar no pódio. Por isso o meu voto vai para o T-Rex, mas é taca-taco. Portanto, acho que a pergunta é, quem é que de momento está melhor? O T-Rex ou o G-Sun? Eu acho que isso é uma pergunta um bocado injusta de se fazer. Eu também não acho que há momentos. Nós estamos a falar de dois gajos, um deles acabou lançando um álbum e o outro gajo da última faixa que lançou, vai para aí há 5 meses, 4 meses? Não, o Gorila. Foda-se, vai há 5 meses o Gorila. Não, foi ao meu Deus. Foi o quê? Finais de novembro? Mas o quê mano, eu ia dizer para aí 2 meses. Que sejam 2 meses, mano. Que sejam 2 meses, mano. E um gajo que pôs um álbum inteiro cá fora, de um gajo que pôs um som que a peta-tânia... Sim, tipo, a pergunta que não podias fazer quando o Ed lançou no Gunna Zambi. Realmente se o Ed lançava um álbum, tipo, o T-Rex e o Ed lançavam o álbum ao mesmo tempo. Ou o G-Sun e o T-Rex lançavam o álbum ao mesmo tempo. Qual é que batia mais? De certeza que era o G-Sun. A questão de bater, tipo, não tem questão, mas o G-Sun... Eu sou dessa opinião. O T-Rex é uma cena bacana para a Tuga, mas ao mesmo tempo não está no nível de competitividade do G-Sun. Tipo, ambos são artistas baila completos. Na minha opinião, os 2 artistas mais completos da Tuga neste momento. Entre aspas, da Nova Escola. Eu não sinto que o T-Rex consiga alguma vez dar, tipo, o Overcome ao G-Sun. Mano, imagina. Mas achas que o T-Rex tem mais consistência? Agora? O T-Rex tem aquela consistência, tipo, a americana. Ah, exato. Mas isso também é bom o meu ponto. Que é tipo, mano, o T-Rex está a ter bem mais consistência. Com o G-Sun ou com o E-T. Mas na verdade, mano, isso causa, tipo... Mas na Tuga não é essa consistência. Lá está, mas ele está a trazer isso para aqui. Não, eu acho que quem tem mais essa consistência, atenção, não tanto agora, mas, tipo, quando ele estava a subir o Leonard Johnny, mano. Que a gente até falava, tipo, que eu achava, tipo, os clipes deles eram bem fracos. Tipo, pouco gajo era. Mas, tipo, o gajo, de certa forma, comprometeu, tipo, uma beca à qualidade dos clipes para, tipo, a rapidez sair sons. Esse é o ponto. É, tipo, o T-Rex está a fazer clipes do caralho, tipo, com o ritmo do caralho. Está bem, mas lá está, tipo, a quantidade não equivale à qualidade, não. Imagina que amanhã o G-Sun lança, tipo, um álbum. Tipo, assim, nada, pau, 12 faixas, 3 com grandes clipes. Ya, partiu o D-Antoi, se calhar. Tipo, não podes quantificar os artistas dessa maneira. Imagina que eles lançavam os mesmos shows no mesmo disco. Eu acho que o G-Sun ainda lhe batia, tipo, ainda ganhava na boa. Acho que sim. E, pá, também o G-Sun já tem mais bagagem, estás a ver? Mano, eu... Eu acho que eles não estão simplesmente no mesmo patamar. Estão, tipo, sendo as diferenças. Imagina, tipo, assim, num mundo hipotético, que o T-Rex tinha, tipo, 10 views por som e o G-Sun 100. Estás a ver? Tipo, qual é que valia mais? Era se o T-Rex lançasse 10 sons e o G-Sun 1. Tipo, eles valiam o mesmo ou não? Tipo, não. Não, mano. Porque o T-Rex é, tipo, tem 10 e o G-Sun tem 100. Mas lá está, é bem isso que eu consigo estar a acontecer. É, tipo, mano, o G-Sun acaba por ser mais valioso, estás a ver? O que torna, tipo, o gajo lançar um som mais raro e ainda vai bater mais, estás a ver? Nos States, tipo, fazem boia dica, voltando-me a ver cá a esse assunto, que é lançar, lançar, lançar e criar a consistência, estás a ver? Cá na Tuga parece que o pensamento é diferente. É, tipo, quanto menos lançados, mas cada som bater mais, tipo, mais, tipo, precious as. Já, tipo, mais a tua entidade artista se torna mais fodida do que um gajo esteja sempre a dropar. Mas eu acho que isso só é possível porque somos poucos, mano. Em comparando lá, mano, os gajos lá, tipo, a cabrar o mercado, mano, nem é, tipo, são todos os dias e, caralho. Aqui não? Ok, está assim consistente, faz boia dica sons. Tens um som que bate, tipo, 5 milhões, é, tipo, ok, calma. Somos poucos, mano, não vais ter tanta gente para ouvir. Voltando à perspectiva, por exemplo, da WET, quando lançou o devia-ir. Já viste quanto tempo depois, mano, deles terem, tipo, um hito do caralhão? Quanto tempo depois é que eles voltaram a dropar a som? Não, não mando. Mano, eles demoraram muito mais tempo, mano. Aquilo foi o som que eles fizeram render, se calhar, o verão todo, quase até o inverno. E depois é que lançaram o mais caro, não é? Mas isso é normal, imagina, tipo, os lançamentos dos sons são... Fizeram render a cena, estás a ver? Eu sinto que o Toitoi tem a cena para fazer render. Mas isso é uma gestão que se faz. Exato, mas eu acho que o Toitoi tem a cena para fazer render. Mas ele está preocupado em pôr, bueca a fora, bueca a fora, bueca a fora. Imagina, tu tens um som a render, não é? Se tu lançares outro, imagina que este som está agora, tipo, está a explodir e tu lanças outro a seguir. Tu já vais quebrar o que está a explodir, estás a ver? Sim. Então, tipo, isso é uma gestão que se faz. Se o devia-ir tivesse sido lançado logo a seguir, 2 ou 3 sons, o devia-ir, se calhar não. Quase, de certeza, quebrava e não bateu aos 50 milhões. Agora, tipo, voltando à cena do G-Sun contra o T-Rex, mano, eu acho que o G-Sun ainda fez uma cena que o T-Rex ainda não conseguiu. Que é, tipo, o G-Sun, mano, é quase como se tivesse dois projetos. Que é, tipo, ele imagina a WET e o nome próprio, mano, e quer um outro gajo que está a bater recortes. E estás a ver? E o T-Rex, tipo, ok, o T-Rex está a bater WET e o nome próprio, mano, mas a máfia não está a bater assim tanto. Sim. Tipo, e o G-Sun conseguiu fazer os dois, mano. E é, tipo, mano, é fadido. Tipo, aí é que notas mesmo o nome da pessoa. A gente lançaram um bem grupo, tanto que eles têm aquele álbum que é o 4, mano, que lançaram, que é, tipo, é uma faixa de cada um. Estás a ver? E também ajudou a proporcionar uma beca à cena. Não sei, acho que são mais aguerridos. Tipo, só lá em termos de grupos, tipo, eu sinto que a WET é mais aguerrida do que a máfia. Hum, aguerrida, mas na cena, tipo, de fazer. A máfia é, tipo, vão fazendo uns sons, tipo, quando o T-Rex bateu, haste de reparar que eles lançaram uns quantos sons e o caralho. Pá, a cena não deu muito. É, por exemplo, a cena, por exemplo, também do Jolinho. É, exato, exato. O Jolinho bateu, estás a ver, foi quando a Instinto tentou fazer mais alma seninha e o caralho, ok, pá, bateu um, dois sons, que agora me estou agora aqui a lembrar de cabeça. Sim, sim, sim. E depois foi, tipo, já, cagaram na cena. É, mas por essa perspectiva, mano, o G-Sunt foi quase o único que a gente conseguiu fazer isso. Sim. Tipo, dentro de um grupo, tipo, bateu o grupo e bateu o nome próprio. E o Zara. Sim, e o Zara. Ia, então o Zara, mas o G-Sunt se calhar tem mais singles do solo do que o Zara. Sim, então. A solo? Não, e não só, tipo, tem o Edda Fitch, tipo, ele apareceu no 314. Isso é outra, mas faz um solo com o Sam DaKid. Sim. Na minha opinião, lá está, não é que o T-Rex não seja bom, não é que o T-Rex não tenha potencial. Eu acho que ele simplesmente tem de começar a saber gerir a melhor maneira como vem cá para fora. Esta comparação existe, mas o T-Rex está focado numa carreira a solo, o G-Sunt está focado, tipo, na wet. Mas mesmo o G-Sunt estando focado na wet, a gente está a discutir quem é o melhor entre o outro. Estás a entender? Tipo, mano, um nem está focado. É com o peso do artista. Exato, tipo, um nem está focado na cena, tipo, de nome próprio e o outro está, mano, e estamos a discutir, tipo, quem é que é o melhor de um entre o outro, mano. E depois a gente diz isto, ah, tá tiki-taka, mano, é tipo, incomparável. Vamos supor que dois para amanhã, tipo, a wet acaba, mano, e cada um faz, tipo, uma carreira a solo, mano. O G-Sunt vai, tipo, bater, mano, vai ser, tipo, o gajo mais ouvido, ouvido da Tuga no que toca a rap. O Evandro, que foi, se calhar, o artista de hip-hop mais ouvido do ano passado, mas ele puxou, é, tipo, vibe mais comercial. Mas foi o Evandro. O Evandro e a Bárbara Bandeira, no Spotify. Ah, isso é o som, mano, eu acho que foi o mais... Não, não, não é o som, foram os dois artistas mais ouvidos do Spotify. Em 2022. Yeah. O Evandro tem aquela cena da tonalidade. E agora vais comparar o Evandro ao Toy Toy? Não consigo, por exemplo. Porque imagina, na minha opinião, o Toy Toy é muito mais completo em tudo. Broma, não dá para comparares. Fora de merdas. O G-Sunt é o pai grande. Ai, muita gente que me chama de pai grande. Malta, para mim, o meu voto vai para o G-Sunt, completamente. Para ti, mãe. O meu também vai, igualmente, para o G-Sunt. E para ti, Jarejo. E é o meu também. Pronto, malta, digam qual é que é a vossa opinião sobre este assunto nos comentários. Deem like, subscrevam, já sabem, para partimos o algoritmo. E é isso. Até à próxima. Poder, mano.